MÚSICA Are you ready for the chicken grease, motherfucker? Here we go, here we go, let him out now! Bring it on now. Evereem, antes de mais, obrigado. Fala-me deste quarto álbum, ou seja, das músicas, dos músicos, quem participou, como foi produzido, onde foi editado, tudo. Ok, comecei a fazer como habitualmente, a escrever música sozinho e a gravar os instrumentos, como costumo fazer, só que a certa altura começou-me a aparecer, no meu estúdio, um hangout, o pessoal costuma ir lá fazer gemes e não sei o quê. Começam a aparecer sempre os mesmos, que era o André Holanda e o Pedro Santos, então começamos a escrever juntos. Então o disco foi muito descrito com eles, eu voltei, quer dizer, pus de lado as outras que tinha feito até aí e comecei com eles a fazer de novo, pá, de gravar tudo ao vivo, que é uma coisa que eu gosto muito. E depois, quem vinha aparecendo, também escrevíamos na hora e o disco é quase todo live, quase todo gravado, tudo ao mesmo tempo, cantado, cada um bocado no seu instrumento, eu cantava e de repente nascia ali uma música. Normalmente as letras são todas minhas no álbum, mas as músicas têm várias participações por isso mesmo, era quem aparecia. Tu tens um single de apresentação deste álbum, que se chama Goodbye Tomorrow. Isto é uma visão política? Eu vou deixar essa interpretação para toda a gente. Para mim, pessoalmente, foi a fase em que eu estava na minha vida, que é uns seis meses atrás, que a música fala basicamente que não vale a pena fazer planos normalmente. A vida acontece quando estás a fazer planos, vai acontecer numa cena. É a vida. Então a música fala disso, mas já não és a primeira pessoa que me fala disso, de ter conotação política. Polémica. Faz dez anos, precisamente este ano, do teu primeiro álbum, Music for Nation, voltavas a fazer tudo igual ou mudavas muita coisa por este trajeito, estes dez anos? Musicalmente não mudava nada. Gostava de ter feito mais concertos, como fiz alguns muito bons, gostava de ter feito 300 por ano em vez de 30 ou 40, mas no país não dá para muito mais. Tu sentes-te bem na rua? É como tu te sentes melhor em palco? Eu gosto das boas coisas e como tu sabes, eu sou produtor e faço discos para outras pessoas e produzo. Mas é evidente que para mim a coisa mais forte que há é a música ao vivo. É olhar nos olhos as pessoas e cantar, isso é a cena mais direta mesmo que há. Qual é a data de saída do álbum? Se ninguém me passar uma rasteira, é dia 10 de junho. Tens já vários concertos agendados, estás a pensar em ir lá fora também? Sim, estou... Eu já ando desde o segundo disco mais uma vez, e desde o primeiro aliás, um segundo com mais tristas a mim, eu quero mesmo fazer isso e estou neste momento a tentar arranjar a forma certa de fazer. Porque não é tocar fora uma coisa um bocado... Não é ir a um bar tocar ou ir a um festival. Eu queria fazer o que faço cá, fazer vários concertos, onde quer que seja, pela Europa, pelos Estados Unidos, ou whatever. Tentar. Não é fácil um artista português, mas estou ativamente a tentar fazer isso. Chico Gris. Pedro Santos! Estes prontos para o Chico Gris, mothafaka? Bustin' I want me bustin' in the dining room on the door Bustin' The neighbors' doctors fall down, fall on the floor And I'll have you up against the wall Don't wanna hang around your door Cause I'm in love I get lonely too Sometimes I do Get lonely too Yeah Ooh, 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 ooh Ooh, yeah Ooh, 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 ooh Ooh, yeah Ooh, 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 ooh You're the mother fucker! Ooh, 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 ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Amém. Amém.